Olá pessoal, essa é a música O Trolinho da Professora de Duo Glacial é um grande sucesso de 1961 O Trolinho lá vai indo pela estrada da lavoura como sempre conduzindo uma linda professora Todo dia eu espero paciente com amor e ela sempre me saúda com sorriso encantador Vai, vai Trolinho Vai, vai Trolinho Leva a linda professora com cuidado e com carinho Eu espero sempre aqui neste mesmo lugarzinho para ver passar de peça professora no trolinho Sua passagem me conforta seu sorriso me consola e a tarde torna a pena quando volta da escola Vai, vai Trolinho Vai, vai Trolinho Leva a linda professora com cuidado e com carinho Eu espero sempre aqui neste mesmo lugarzinho para ver passar de peça professora no trolinho Sua passagem me conforta seu sorriso me consola E a tarde torna a pena E a tarde torna a pena quando volta da escola Vai, vai Trolinho Vai, vai Trolinho Leva a linda professora Com cuidado e com carinho